O tratorista trabalha numa empresa em frente ao semiaberto e admite que sente medo. Aqui a gente trabalha meio assombrado, né? Já o seu Francisco trabalha tranquilo. O borracheiro está na região há um ano. Quando eles fogem, eles fogem para longe, né? Eles pegam recursos para fugir para longe. Mas o senhor não preocupa nem um pouco? Não. Ao longo do dia, fugitivos se reapresentaram, mas não quiseram falar sobre o motim. O senhor está com medo de entrar? Eu não posso falar nada. No dia seguinte à rebelião, aos poucos, a rotina voltou ao normal. Equipes da cavalaria e do batalhão de choque que reforçavam a segurança deixaram o presídio. Foi grande a movimentação de parentes atrás de informações sobre os presos. É angustiante a gente ficar aqui sem notícias. Eu sei que eles erraram, né? Mas não é a forma de punir eles. Não está punindo só eles, está punindo a gente. Nós somos pai, mãe, irmão. Está punindo a gente. Não é justo, entendeu? É sofrimento. A gente só queria uma resposta. Eu sei que eles erraram, estão pagando. Mas a gente precisa saber que eles mostrem alguma coisa para a gente, para a gente saber se estão machucados. Tudo o que conseguem é a promessa de uma lista de nomes que deve ser divulgada ainda nesta terça-feira. Tem que esperar que a lista não está pronta. E se a gente vai ficando, o dia vai passando, a noite vai chegando, a gente fica mofando aqui. Já molhou, como vocês estão vendo aqui, molhou quase todo mundo. Então, assim, aqui é difícil, viu? Uma mãe descobriu da pior forma o paradeiro do filho. Ai, a cabeça do meu filho. Arrancaram a cabeça do meu filho. Esse povo é irresponsável demais. Ele não deixou entrar, porque ele estava lá no ar, internado, dia de sexta-feira. E agora eles matam o meu filho aqui dentro da cadeia, no semiaberto, porque já era para ter tirado ele, que tem mais de ano. Isso aqui é verdade. Meio de ano, porque eu vou deixar tirar meu filho daqui. Agora não tem mais. Segundo os agentes prisionais, os presos que estavam na ala D continuam aqui no semiaberto. Os detentos das alas A e B teriam sido transferidos para o núcleo de custódia. E a maior dificuldade agora é fazer um levantamento com os nomes dos presos da ala C, que teriam começado a rebelião. E entre eles, estaria a maioria de mortos, feridos e foragidos. Representantes da OAB estiveram no presídio após a rebelião. E denunciam a precariedade no trabalho dos agentes carcerários. A informação que nós levantamos, inclusive no local, porque nós mandamos advogados para lá, para acompanhar todo esse motim e essa rebelião, é de que tinham apenas cinco agentes prisionais para tomar de conta de todo o presídio semiaberto, com cerca de 1.200, 1.300 presos. E que pelo menos dois estavam reclamando que eles estavam com um revólver 38, um com duas munições e o outro com uma munição. Nós não sabemos se isso é verdade. Recebemos essa reclamação dos próprios agentes prisionais. O presidente da Comissão de Segurança da OAB diz que há tempos o prédio do semiaberto tem sido usado para abrigar presos bloqueados, aqueles que não têm autorização judicial para sair durante o dia. Devido a alguns perfis de criminosos de alta periculosidade, eles estão concentrados no semiaberto hoje. Talvez aí uns 400 a 500 presos que não saem, então eles ficam bloqueados. E lá no semiaberto não tem estrutura física para custodiar presos desse nível. Então isso está provocando uma complexidade muito grande e aquilo lá está uma situação caótica. A OAB quer a interdição do semiaberto. O judiciário, nesse momento, me parece que seja o poder que mais tem responsabilidade nesse evento. Por uma razão muito simples, estamos prendendo muitas pessoas, prendendo mal as pessoas e condenando pessoas a regimes mais gravosos sem a necessidade que a lei indica. A OAB tomou a decisão de solicitar em regime de urgência, mesmo que provisoriamente, a interdição daquele presídio semiaberto, até que o Estado possa buscar uma solução mais adequada.